E aí? Era você que tava precisando de uns bife? Ô, pelo amor de Deus, sim. Eu vou pegar aqui pra você, pera lá. Vai querer quanto? Uma sim... Meu Deus! Você fez farm disso aí já? Fiz farm. Ô, me dê um só. Tá, deixa eu ver quantos que eu vou vender isso aqui, hein? Acho que vale... Pelo fato disso aqui ser infinito, né? Você nunca mais vai precisar se preocupar com comida e é uma relíquia que dá pra você dar upgrade e tudo mais. Acho que é um cenzinho. Tem mais alguma coisa? Galera, acho que eu vou vender esse olho aqui, ó. Eu tenho esse olho vermelho. Ah, não. Não, então deixa eu ver... Eu já achei. Deixa eu ver outra coisa aqui, então. Eu tenho aqui um bloco de sabão pra você tomar banho. Ó. Eu vou ficar só com a carne. Não vai querer mesmo um bloco de sabão? Não, ó. Cenzinho na mão aqui. Passe, passe pra cá. Passe primeiro a carne. Eita. Não vou roubar, não, ó. Mas eu vou. Tchau. Não! O ar tá aqui. Dá pra confiar, não, vai. Se eu quisesse, eu ia, viu? Você pode ir... Olha, tá lá. Cadê? Ah, tá aqui. Veio. Muito obrigado, hein? Se precisar, tamo aí de novo, hein? Tem mais dois. Ô, brigadão, viu? Você te abençoou, tchau. Tamo junto. Aí, galera. Já começamos aqui o vídeo de hoje. Já fazendo nossa primeira venda. E, ó. Cem real na mão. Mano, de tanto eu abri aqui cem baús, eu consegui um troféu. Olha que bonitinho. Isso aqui você só ganha quando você abre cem baús explorando dungeon, mina. Olha o tanto de coisa que eu consegui aqui na minha última exploração. Galera, saí andando pelo mapa aí e fui looteando tudo. Eita. Eita, priula. Tela, tio. Cara, é só você pra me ajudar, velho. Eu tô com muita fome e não acho comida, cara. Meu Deus do céu. Pera aí. A Gina falou pra você que eu tenho uns bifes eternos aqui, velho. Olha, dois. Caraca. É. Tô com dois. Rars, eu achei uma vila, mano. E nessa vila eu consegui três bifes eternos. Nossa, cara. Deixa eu até pegar seu bifes aqui, velho. Poxa, que bicho que é esse aqui, velho? Esse aí é o Perninha, vi. Tá maluco? É o escudeiro, amigo e camarada. Eu não consigo abrir ele. Olha. Ele não deixa nada pra comer, não, velho. A fome é insaciável, aí, ó. Legal, legal, Rars. Vou jogar uns lixos aí. Que isso, cara? Tá tirando? Que isso, cara? Não, não, não. Não vai tirar. Liga. A gente já comeu demais, já. Depois ele não dorme. Ele fica a madrugada inteira uivando, cara. Sai fora. Ô, Rars, você queria comprar então a minha carne infinita? É isso. Cara, eu vim, cara. Eu vim aqui pedir comida pra você, né? Qualquer coisa que você me ajudasse, porque eu não acho comida, velho. Cara, eu tenho comida, eu tenho um pão, mas você não acha que é melhor você comprar um item que nunca mais você vai passar fome? É. Certeza, lógico, né, velho? E esse item aí que você tem? Então, ele vai te custar pequenas bagatelas de cem reais. Tudo é cem real nesse lugar, velho. Ô, eu sou do tempo que tudo era da elão, velho. Agora tudo é cem lão. Ah, agora tudo é cem, Rars. É infração. É infração, velho. Infração, velho. A gente tá taxando um Minecraft, não é possível, velho. Vai ir, velho. Calma aí. Vai querer? Eu vou querer, eu vou querer, eu vou ter que comprar, eu tô com uma fome aqui que não passa, velho. Ó, ceilão. Toma aqui, Rars. Vai dar o zão aí voando. Bifezinho encantado aí pra você, ó, infinito. Faça um bom proveito, rapaz. Que beleza, que beleza. Valeu, diretinha. Agora sim eu vou descer pra minerar, velho. Vai lá, Rars. Falou. Galera, eu mal entrei aqui no servidor e eu já faturei aqui 200 conto. Bom, galera, esse aqui é o meu quentinho. Eu acabei escondendo alguns baús aqui, ó, porque nem ferrando que eu vou sair do servidor. Vou deixar meus itens dando sopa aqui no baú, né? Então, olha só, todos os melhores itens estão aqui escondidos, pessoal. É, na verdade, não são os melhores itens, né? Mas, ó, tem diamante, tem esse cofre de item que a gente pode usar pra fazer baú. E uma coisa que eu quero aqui é ferro. Bom, galera, parece o seguinte, nesse modpack aqui a gente tem várias picaretas. Olha só o tanto de picareta que a gente tem aqui, velho. Meu Deus do céu, é muita picareta. E, obviamente, a gente tem três melhores picaretas. E no vídeo de hoje eu quero fazer uma dessas três melhores. Eu acho que a melhor picareta do jogo, com certeza, é a do Avaritia. Sim, temos o Avaritia nesse modpack e eu quero mexer com ele. Na verdade, eu acho que não é nem só picareta aqui, não. E é apenas um craftzinho bem singelo, bem tranquilo de se fazer, galera. Olha isso aqui, velho. Pra eu fazer cada infinite ingotinho desse aqui, basicamente eu vou usar bastante dessas infinite catalistic, que vai usar tudo isso de singularidade. Aí você pergunta, Adelete, o que é singularidade? Basicamente são, por exemplo, singularidade e redstone. Pra eu fazer apenas uma, eu vou precisar de mil redstone. Ah, Adelete, isso aí é o quê? Minecraft Super 3? Não, não é Minecraft Super 3. Poderia ser, mas não é, galera. A segunda melhor picareta do Minecraft é do Draconic Evolution, que é essa aqui, ó, Caotic Pick X, galera. Pra fazer ela, basicamente eu vou precisar aqui de bastante Awakening Draconium e basicamente 128 milhões de energia. E o Draconic nessa versão 1.20 tá bem bonito, com certeza eu quero mexer com esse mod. Eu nunca fiz nada do Draconic Evolution e ele atualizou e tá muito bonito. Galera, essa picareta aqui, inclusive, cara, é que não dá pra ver, mas ela é muito linda. Ah, galera, e obviamente que não poderia faltar, né, mano? A terceira melhor picareta do Minecraft com certeza é Atomic Disassembler. E ela é a picareta mais simples de se fazer entre as três, né, galera? As outras, basicamente, a gente vai ter que zerar todos os mods se a gente quiser fazer a picareta do Avaritia e do Draconic. E basicamente, galera, essas três picaretas vai ser dos três mods principais que eu quero fazer aqui nessa série. Sim, eu quero focar no Avaritia, eu quero fazer algumas singularidades, tentar fazer isso, tentar zerar o Avaritia, né? Eu acho que vai ser um negócio bem difícil, mas vai ser bem legal de vocês acompanhar. Ó, tem água ali. Calma lá. Eu quero água porque eu quero ir pro Nether, velho. Eu quero fazer esse negocinho aqui, ó. Storage terminal pra poder fazer um sistema de armazenamento decente. Eu quero mexer bastante com o mecanismo, hein? Afinal de contas, faz muito tempo que eu não mexo. Eu ia mexer lá no Minecraft Super 2, porém o modpack foi de arrasta pra cima, então não deu tempo de fazer nada. E o outro mod foi o que eu acabei de falar pra vocês, Draconic Evolution. E como vocês sabem, são três mods OPs, galera. OPs demais. Então, cara, deixa o like, se inscreve no canal, vê se você tá inscrito certinho, pessoal, pra você não perder nenhum vídeo dessa série. Se você gosta de mod técnico, fazer farms, farms de energia, mexendo com Avaritia, Draconic Evolution, você não pode perder a minha linha de progressão aqui nesse modpack. E tem um lago de lava por aqui. Ó, a gente passou. Ah, tá ali, ó. Eita, Priolo, já pegaram o Obsidia aqui? Aí, ó, boa. Trinta Obsidia, bora para o Nether que eu preciso pegar aqui. Glowstone. Aí, galera. Acendi aqui o portalzinho. Bora para o Nether. Pegar aqui umas Glowstone. Ah, mano, eu nasci no pior bioma pra pegar Glowstone. Não tem nada aqui. Eita, Priolo. Que bicho bizonho que é esse? Nossa, velho. Não tem nada de Glowstone. Aí, galera. Tive que fazer mó rolê aqui pra conseguir pegar Glowstone. Agora vamos voltar pra casa. E voa lá, galera. Storage Terminal. Esse mod aqui, galera, é um mod muito simples de PC. Só que eu não lembro como que ele funcionava. Só de colocar ele assim não funciona. Eu acho que eu vou precisar de... Desse negocinho aqui, ó. Inventor Proxy ou esse Inventor Trim. Eu acho que é o Trim que tem que fazer. Ué? Mas esse aqui não. Será que é o Proxy? Mano, eu tava colocando ele, velho, no lugar que não tinha nem item. Já funcionou, galera. Não precisa de nada, não. Só de colocar encostado aqui no baú, ó. Ele já consegue ler os itens que tá nesse baú. Mas eu queria que ele lesse os itens de baixo também. Ah, galera. Na verdade, é isso aqui, ó. Inventor Connector. Ele vai unificar todo o inventário desses dois baús. Inclusive, galera, sem cabo nenhum. Então é só eu pegar aqui o Inventor Connector e colocar o nosso Storage Terminal aqui. Pronto. Basicamente, ele tá lendo tudo que tá dentro desses dois baús. Olha só que da hora. Então, basicamente, temos aqui um sistema de armazenamento muito simples. Será que ele consegue ler os itens que tá na minha mochila? Vou colocar do lado, ó. Vou colocar do lado. Ah! Ele lê, velho. Ah, que massa. Faz muito tempo que eu não mexo com esse mod e ele é bem simples. Só que a gente pode deixar esse aqui um pouquinho melhor, transformando ele em um Craft Terminal. Que daí ele vai adicionar, galera. Deixa eu pegar aqui um diamantinho. E uma bancada de trabalho junto com baús. Olha só, agora sim eu consigo craftar item, jogar lá pra dentro. Bem melhor, né, velho? Bem melhor. Cadê minha carteira falando isso? Carteira. Bom, já formamos aqui 200 reais hoje, então. Já tenho 1.600 e... Algumas coisas aqui. Galera, as cavernas estão recheadinhas de minérios, velho. Olha isso aqui, cara. Até parece que eu coloquei uma mineradora automática lá, mas não. Foi tudo eu que minerei isso aqui na mão. Olha o tanto de copper, velho. Tanto de cobre. Vamos transformar tudo isso aqui em blocos? Não vai... Vai ferrar com o meu armazém, né? É isso, galera. De minério eu já tenho bastante. Bora começar a colocar a mão nas máquinas. Olha, eu vou adotar aqui a Atomic Disassembler. Pra me fazer ela, eu vou precisar aqui de uma Energy Tablet. Que vai usar essa Infuse de Alloy. Pra me fazer ela, eu vou precisar dessa máquina aqui, ó. Metalúrgica Infuser. Então já vamos craftar ela aqui, ó. Preciso de duas fornalhas. Preciso de Osmium. E eu tô ligado que eu já vou precisar disso aqui, ó. Co-Generator. Geradorzinho de energia bem simples. Eu vou colocar minhas máquinas por enquanto aqui, ó. Já vou deixar carvão gerando energia pra gente. Pô, verdade, mano. Tem esses baú aqui também. Preciso ter ligado o sistema. Pera lá. E se eu fazer o seguinte? Tem esses cofres aqui, ó. Que a gente pegou lá naquela dungeon. Eu posso colocar todos os meus itens aqui já. Deixa eu ver, galera. Vamos colocar aqui. Aí coloca esse negocinho. Ah, boa. Não consigo guardar os itens dentro aqui do cofre de item. Ha, ha. Mano, basicamente a gente já tem um mega armazém de item. Vamos quebrar tudo. Nossa, galera. Isso aqui é uma boa porque... Eu tô meio cabrendo da galera me roubar. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui todos esses itens aqui dentro. E aí, quando eu terminar de gravar o meu vídeo, pro pessoal não me roubar, é só eu fazer isso aqui, ó. Pronto. Não tem como roubar, cara. Porque esse bloco aqui, ó, ele não tem interface. Eu não consigo acessar ele. Só se eu quebrar um item, né? Mas aí já é mancada, tá ligado? Aí o pessoal já tá fazendo a má fé mesmo. Pior que eu nem preciso disso aqui, ó. Inventor Connector. Porque eu posso ligar direto nesse negocinho aqui, ó. Olha que beleza, velho. Pior que eu podia ter feito isso aqui dentro da parede, né? Vou deixar esse negócio aqui bem escondidinho pra evitar 100% do roubo aqui no servidor. Aí, galera. Agora sim o meu sistema de baú tá escondidinho. É só eu vir aqui e colocar um bloco e já era. Tá aí, ó. Quero ver alguém me roubar. Bom, pessoal. Como essa parte aqui é bem chata, ficar fazendo as máquinas, você vê que eu queria fazer uns vídeos mais longos, né? Acho que eu vou deixar, pessoal. Comenta aqui embaixo se vocês querem vídeo mais longo, focado bastante em gameplay, ou vídeos curtos, só que mais editado, bastante corte. particularmente tô curtindo bastante ultimamente fazer uns vídeos mais simples, assim, em questão de edição. E eu posso fazer mais longo, galera, porque essa série aqui tem muito conteúdo. Então, nesse vídeo, eu conto muito com o comentário de vocês. E... Voilá! Tenho aqui 10 infusos de alói. Agora, a gente vai fazer aqui uma bateria. Calma lá, que eu preciso de ouro. Beleza, a bateria feita. Agora, galera, a gente vai ter que trabalhar nas partes mais difíceis da Atomic, que é essa Atomic Aloy e a Reinforced Obsidian. Pra fazer ela, basicamente, eu vou precisar dessa máquina. Então, eu vou anotar. Eu vou precisar também triturar uma obsidian, que vai usar o Crusher. Então, vamos anotar aqui pra fazer também. E essa outra máquina aqui também. Nossa, 3 máquinas, velho. Você tá louco. E... Vou lá. Fiz aqui as 3 máquinas. Agora, eu vou ter que ver como que eu vou disputar energia, cara. Só tem um geradorzinho. Eu vou ter que colocar assim, ó. Mano, será que tá indo energia? Ó, tá indo energia pras 4 máquinas. Beleza, hein? Beleza. Tá, numa máquina, eu vou triturar a obsidian. Tá triturandinho. E eu acho que eu já tenho tudo, velho. Olha só, galera. Clicar aqui pra fazer. Só vai faltar Atomic Aloy. Ué. Ah! Que isso? Que isso? Caramba, do nada veio um Johnny aqui me matar, velho. Que isso, galera. Deu um pouco que um chapéu. Vamos ver. Um chapéuzinho feio. Aí, galera. Eu acho que agora sim, eu já tenho recurso suficiente pra nós fazer a terceira melhor picareta do Minecraft. Tá aí. Atomic Disassembler. Mas calma lá, galera, que ela tá sem energia, como vocês podem ver aqui na barrinha. Então, eu vou ter que fazer aqui, ó, um Energy Cube, que é basicamente uma bateria, né? Eu vou fazer ela aqui rapidinho, pra nós poder começar a carregar. E eu já vou começar até a aposentar aqui, ó, as minhas coisinhas de diamante. Consegue triturar, velho? Podia dar pra triturar, pegar o diamante de volta. Aí, galera, finalmente picaretinha carregada. Eu quero testar ela. Inclusive, eu quero ver se eu faço outra picareta, porque eu quero vender e faturar muito dinheiro em apenas um único episódio. Eu acho que eu consigo vender essa picareta aqui por uns... 200inho? 300, né? Oh, é a terceira melhor picareta do Minecraft. Eu acho que vale uns 300 reais. Tá, deixa eu entrar aqui na caverna. Ah, galera, sem contar que além dela ser muito roubada, ela dá 20 de dano. Olha lá, 21 de ataque da Meiji. Ou seja, ela também provavelmente é a ferramenta mais forte até agora. O que é isso? Nossa senhora! Então, um tatu aqui, velho, tá derrubando todos os talactite. Calma que aqui não vai cair nenhum em cima de mim. Pera lá, vou pegar ele aqui de jeito. Morre! Eita, só foi uma na cabeça. Caraca, velho, que da hora, mano. Vocês viram, galera, cair nos talactite? Ainda bem que não caiu nenhuma na minha cabeça, porque se tivesse caído dessa altura, eu acho que não ia resistir, não. Nossa, agora eu dou um strand de mine aqui nos minérios. Olha que beleza. Deixa eu olhar só que beleza pra minerar, velho. Pô, deve ter algum boss aqui em cima de mim, não é possível. É, galera, infelizmente essa pequena aqui tem um pequeno problema. Ela usa energia. E energia é uma coisa que a gente não tem em abundância, pelo menos não agora, né? Olha só, ela já tá pela metade. Se bem que também tô usando ela aqui na potência máxima, né? Então ela gasta muito mais energia, né? Mas em breve eu posso fazer esse negocinho aqui, ó. Flux Capacitor. Basicamente é uma bateria e ele carrega tudo que eu tiver no meu inventário que usa energia. Então basicamente a gente já consegue, galera, duplicar aqui a carga da nossa picareta. É, só sei de uma coisa. Pra minerar agora tá bem mais gostoso. Ó. Nossa, olha só, galera, XP petrificado. A gente pode pegar esse XP aqui e fazer uma Eterna Stellar. Basicamente isso aqui transforma qualquer coisa em indestrutível. Olha só, uma botinha de netherita vira indestrutível. Ó, e pior que nem parece ser tão difícil de fazer, ó. Beleza, galera, agora eu vou voltar pra casa. A minha picaretinha aqui já acabou a energia, infelizmente. Não durou quase nada. Mas como eu falei pra vocês, eu tava usando ela na potência máxima, né? Ainda mais pra minerar. Bom, deixa eu correr aqui. Vou captar uma outra, que daqui a pouco tá todo mundo online de novo. E eu quero tentar ganhar uns trocados. Guardar tudo esses minerais novamente. E, beleza, galera. Segunda picareta aqui, ó. Feitinha. A gente só precisa agora carregar ela. Meu Deus, a Atomic, ela é roubada demais. Às vezes ela quebra bloco que eu não quero quebrar. O negócio é jogar ela aqui com o Slow, ó. Colocar ela no normal, na verdade, ó. No normal assim não gastando a bateria e eu também não quebro o bloco instantâneo. Vou deixar carregando aqui e depois vamos tentar vender essa picareta pra alguém. Vem ver o que você quer negociar, homem. Que você tá perguntando. Opa, e aí, mente? Eu estou aqui, ó, tentando ganhar um dinheirinho honesto e eu quero te vender aqui, ó, uma Atomic Disassembler. Poxa, isso aí é interessante, mas quanto você tá querendo isso daí? Tem fortuna, tem algo do tipo? Não, fortuna não tem. Ela tá simplesinha, mas ela já é a melhor picareta que a gente pode ter aqui agora. Inclusive, mente, eu acho que ela é a terceira melhor picareta do modpack. Então... Não, deixa eu ver esse troço. Manda aqui na mão pra eu ver. Deixa eu ver. Cara, duzentinho pode ser sua. Duzentinho? Duzentinho. Que interessante. Meu Deus. O que você fez? Que susto. Ô, Adalete. Caramba. Assim, eu achei bem legal, mas tem um problema, eu precisava de algo que tenha fortuna. Fortuna? Ela não dá pra encantar não, mente. Eu acho que não. Isso é um problema, Adalete. Olha, gostei muito, no futuro eu acho que vou querer uma dessa, mas por hora eu acho que não adianta. Será que você tem minérios pra negociar comigo daqui a pouco? Sabe? Minério eu tenho. Minério, mano, minério quase uma mochila de diamante inteira de minério, mente. Hum, perfeito, faz assim, eu vou buscar minha carteira, aí você me encontra lá no spawn pra você me vender uns diamantes, pode ser? Beleza, vai lá, eu já tô arrumando aqui, tô indo pro spawn. Ô, foi mal, Adalete, quebrei, ó, ó, tá aqui, ó, só pra ajudar um gai no chão. Você vai ter quebrado seu gai, até mais. Toma cuidado, essa pequena do que é roubada, vai. Opa, pegou a carteira? Já tô com a carteira em mãos, eu quero comprar diamante, você consegue me vender uns três? Três diamantes só? Eu não sei, quanto você quer vender e por quanto você quer? Vamos começar a negociar esse troço. Ó, mente, como você é gente boa, 10 real, vai, pode pegar aí 10 real, acho que tá baratinho, preço de amigo pra você, vai. 10 real, às vezes eu tenho um problema, só tenho uma nota de 100. Pode ser 100, então. Ah, eu vou trocar, peraí, já resolveu isso aqui, galera, não, não gostei disso, não. Achei que você foi fazer um desconto, vender por 1 real, que era mais baratinho. Você quer vender por mais, eu não gostei, não, eu pago os 10. Eu não tenho nem minerador automático, eu tive que catar esse diamante na maior trampo, catar o diamante. É, não, é, eu acho justo, 10 real, 10 real resolve o meu problema, mas ó. Eu tava olhando o negócio aqui, mente, de quem que é essa carteira jogada aqui? Até agora ninguém pegou. Pera, tem uma carteira sobrando? Tem, tá na minha mão aqui, ó. Mas tem alguma coisa aí dentro? Tem, tem dinheiro, mente. Uh, pô, se a gente dividir. Dividi aí, dividi. Tá, 7 pra mim, 7 pra você. Eu não sei de quem é não, mas vou guardar comigo, é bom que ninguém rouba, né? Depois a gente descobre o que é que é. Depois a gente descobre, mente, mas ó, sigilo, hein, sigilo. Salve, dele aqui. Opa, tava nadando, véi, tô bom? Ô, todo mundo fala das minhas botas, véi, fala que eu tô muito carnavalesco. Caramba, véi, mas isso aí é bom pra nadar, né? Ô, é muito bom, mano, pior que ela ajuda bastante, ela dá mais agilidade na água. Mas ela não serve só pra água? Sim. Mas por que você tá com ela no pé, então? Ah, porque é estiloso. Ô, deixa eu falar um negócio seu, tô querendo vender uma atomic disassembler, véi. Ô, louco, você tá falando sério? Tô falando sério, tá aqui na minha mão, ó. Pega aí pra você ver. É, eu percebi, eu tô querendo justamente comprar ela. É, você viu eu fazendo pelo chat, né? Aqui eu vi, véi. Mano, tá, eu só quero saber de alguma coisa. Ela tem alguma... Meu Deus, ela dá 21 de dano. É, além dela ser uma picaeta muito forte, ela também é uma arma, cara. Ou seja, ela dá hit kill em qualquer pessoa que tá sem armadura, né? Caraca, mano. Tá, mas como que eu recarrego ela? Por exemplo, acabou a bateria. Como é que eu faço? Ó, se você quiser, você pode vir aqui na minha casa, você coloca carvão aqui nessa máquina do MEI. Aham. E aí, ó, você pode colocar a picareta nessa energy cube aqui em cima. Aí ela carrega. Inclusive, tá um pouquinho de energia ali dentro, ó. Ah, entendi. Você tá querendo liberar pra mim, então, se eu comprar ela? Não, não tá liberado aqui já o negócio? Ah, agora tá liberado. Agora tá liberado. Ah, agora tá, agora tá. Tá, beleza. Tá, eu quero, mas quanto que você quer nela? Ó, eu tava fazendo as contas, Gino. Isso aqui é a terceira melhor pra gente do Minecraft, porque depois tem a do Draconic e a melhor de todas, né? A do Avaritia. Então, acho que ela vale uns 200 contas, hein, velho? Uns 200? É, 200 contas. Ó, é infinita. Ela só gasta energia. Ela é instant mine. Ela é instant mine? É. Tem algum lugar pra testar ela? Ah, pode testar nessa montanha aqui, depois eu refaço ela. Tá, como é que eu altero os modos? Eu nunca usei ela. Ó, aperta shift e roda a boleia do mouse, aí você coloca lá no fast, que é o modo mais rápido. É o que gasta mais energia também. Aham. Aí quebra a pedra aí pra você ver. Tá, a terra da instant mine... Mano! É, o negócio é bom, velho. Dá pra colocar fortuna nela também ou ela só é mais pra abrir espaço mesmo? Cara, eu não sei. Eu acho que não dá pra colocar em nenhum encantamento. É só mesmo picareta, normal. Talvez dê, eu não sei. Nessas versões novas, né? Sim, sim, sim. E a energia dela, tem como aumentar também, dar algum tipo de upgrade? Cara, pior que tem, mas aí já é um negócio bem de game. Porém, Dino, existe um negocinho que é como só uma bateria que você carrega no seu inventário, que você consegue carregar ela automaticamente. Você só precisa ficar com essa pilha no seu inventário, sabe? Hum, aí me interessa, viu? Ó, eu vou pagar aqui os duzentão, então? É! Porque me interessou bastante. Pega aí, pega aí. Aí, ó. Valeu, Dino. Tamo junto, velho. Valeu, valeu. Então, sempre que eu precisar, eu posso vir aqui recarregar, então? É, pode recarregar. E se você quiser também fazer essas máquinas aqui, pode fazer, velho. Bateria, co-generator aqui, ó. Ih, acabou o carvão. Aí você traz um carvão aí, deixa um carvão de esmola aí pra mim. Pode deixar, pode deixar. Aham. Valeu, Dino Leto. Valeu, valeu. Caramba, galera. Pera aí, que eu roubei um dinheiro ali, eu não sei qual que é a minha carteira. Calma lá. Qual que é a minha carteira agora? Pera aí, eu tô ligado que a minha carteira tem mais dinheiro, né? Mano, ó. Ó, na honestidade, eu já consegui aqui R$1.812,00 e R$22,00, né? Porém, galera, temos mais 700 contos aqui que eu rachei com mente, velho. Olha só. Esse dinheiro aqui, galera, é de alguém que nem entrou no servidor e sim nem entrou no servidor. Não merece ter esse dinheiro, né, velho? Não merece. E eu duvido vocês adivinharem de quem que é essa carteira. Eu sei de quem que é. Eu sei, não vou negar, não. Mas eu duvido vocês adivinharem de quem que é. Bom, galera, conseguimos fazer bastante dinheiro. Eu acho que tá na hora de eu pegar essas coisas minhas aqui e levar pra lá, pra cima da montanha, pra começar a fazer a minha base. E começar a mexer com um gerador eficiente de energia, pra gente evoluir cada dia mais aqui nesse Watch Pack. Então eu vejo vocês no próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Falou. Fui. Fui. Fui.